A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e quero trazer a você hoje um complemento do estudo que nós tivemos ontem e vai ficar aí para a pesquisa daqueles que se interessarem também duas palavras gregas que ontem entrou no nosso estudo que é didache e também didaskália. Didache de onde vai vir derivado a nossa palavra didática que nós usamos hoje quando nós estamos fazendo o nosso ensino. E também uma leve pincelada na palavra exegese. Porém, eu quero falar primeiro da palavra didaskália. Quando Paulo fala com Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 13, ele diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, leia, estude, aprenda para que você tenha condição de estar passando para outras pessoas. E esse termo aqui, ensinar, é de onde vem a palavra didaskália, que tem o sentido de quê? De uma interpretação. Ou seja, está ligado à Grécia Antiga, quando os atores recebiam a sua peça teatral, cada um precisaria interpretar de uma forma mais fidedigna daquilo que o autor procurou passar. Então ele iria aprender aquilo ali, aprender sobre aquele tema daquela peça teatral e iria transmitir da melhor maneira possível. Mas quem é que consegue somente em um momento aprender já para ensinar? Não é verdade? Há uma necessidade de um empenho, de uma dedicação para que a pessoa possa aprender sobre determinado assunto para ensinar também. Então Paulo diz para Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar. Trazendo para nós como cristãos, para que eu possa ensinar a palavra do Senhor, eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Não basta eu ser teórico. Eu preciso ter um conhecimento na palavra. E esse conhecimento tem a ver com aquilo que eu estou buscando. Se eu leio, se eu estou buscando, logo eu terei um conteúdo para colocar em prática a didascália. Ou seja, colocar em prática aquilo que eu recebi por meio da leitura que eu fiz. Então você que está estudando a palavra, você precisa conhecer o assunto que você quer falar, dominar o assunto e depois transmitir esse assunto com uma segurança maior. A outra palavra é didache. De onde vem a palavra didática que nós conhecemos hoje no nosso meio acadêmico. Atos capítulo 2, verso 42, diz assim, Olha só. Essa didática de estar ensinando a doutrina é o meio prático quando nós recebemos algo e nós vamos criar o meio. Nós vamos estabelecer um método para ensinar com eficiência aqueles ensinamentos. Eles receberam de Cristo o ensinamento, receberam e agora eles iriam colocar em prática da melhor maneira possível, de uma forma bem didática. Eles iriam colocar para que aquelas outras pessoas pudessem receber também esta mensagem. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é aprendida, eu aprendo a palavra, eu recebo a palavra e depois, uma vez preparado, eu vou usar a didache ou a didática para quê? Para estar trazendo esse ensinamento às outras pessoas. E a outra palavra que eu quero usar de uma forma bem sembrória é a palavra exegese. O que é a exegese? Simples, em um linguajar bem simples. É você extrair do texto a verdade que o texto traz para você. É você conhecer o pano de fundo que aquela mensagem ela foi trazida. Mas às vezes nos deparamos com pessoas que não faz uma exegese profunda e começa a dizer aquilo que acha, aquilo que pensa. Quando eu prego, eu não devo pregar o que eu acho ou o que eu penso, mas eu devo pregar o que o texto bíblico está me ensinando. Então, fique com essa palavra didache, didascalia e exegese. E se você é um pregador da palavra, faça uma boa exegese do texto bíblico, faça uma boa leitura, uma boa interpretação e depois você vai ter condições de estar extraindo com fidelidade aquilo que o texto está te ensinando. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus. É o desejo do meu coração que você tenha por meio do estudo da palavra momentos maravilhosos na presença do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Valmi e te convido a vir comigo no nosso canal em nome de Jesus. Um forte abraço.